Já pensou em ser recompensado por tudo que gasta? Me responda rápido. Quanto você ganha ao fazer uma compra na padaria, no supermercado ou mesmo comprando alguma coisa na internet? Você não entendeu errado. Quanto você ganha ao gastar o seu salário? Não está entendendo nada do que eu estou falando. Deixa eu te explicar. Eu sou o Davidson Barbosa, sou educador financeiro e autor dos Oito Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas, o livro mais vendido em finanças na Amazon Brasil. Daqui a pouco eu falo mais sobre mim. Mas agora eu preciso que você observe essa matéria aqui. R$ 7 bilhões foram distribuídos para as pessoas que souberam gastar com inteligência só aqui no país. Ignorar essa onda que está ocorrendo no Brasil é o mesmo que rasgar dinheiro. E eu tenho certeza que você deseja estar no grupo de pessoas que estão aproveitando essa oportunidade. Dá para receber essas recompensas do momento que você compra um pouquinho no final da tarde até nos momentos que você está comprando um novo eletrodoméstico. E assim, de recompensa em recompensa, que você pode fazer um 14º salário. Receber de volta parte dos seus gastos é a nova descoberta que pode salvar suas finanças no final do mês. Mas você só consegue surfar nessa onda se conseguir receber a tempo as melhores opções de cashback, que eu vou falar mais daqui a pouco. Se você está vendo esse vídeo, é porque se importa com as suas finanças e aproveita cada brecha do mercado para poder ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Para entendermos essa oportunidade, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2016, mudou a nossa relação com o dinheiro de uma vez por todas. O número de transações digitais, de aplicativos, do banco, da internet, foi superior a operações feitas fisicamente, em dinheiro de verdade, de papel, né? Veja aqui. E como ocorrem essas transações? Em sua maioria, através de cartões de crédito. Deixa eu te fazer a pergunta. Quantos cartões de crédito você tem na carteira? Ou quantos cartões qualquer? Há risco de dizer que esse número é entre 2 e 5. Esses cartões podem ser um grande aliado em sua jornada financeira. Ou podem ser os milhões. Tudo vai depender se você souber e entender, aproveitar essa nova oportunidade que estamos tendo no Brasil. Em 2017, eu estava visitando os Estados Unidos e me deparei com uma coisa que só está chegando agora aqui no Brasil. Eu estou falando dos cashbacks. Cashback é quando a instituição financeira te recompensa por você comprar através do cartão dela. Em outras palavras, ela quer te fidelizar como cliente. Mas por que isso demorou tanto para chegar no Brasil? Isso ocorre porque existia um monopólio de poucos bancos aqui no Brasil. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e Caixa. Provavelmente, você tem ou já teve conta em algum banco desses. Veja aqui o que ocorre. É que a resolução 3919 do Banco Central permite que as chamadas fintechs ofereçam cartões de crédito gratuitos. E adivinha como essas novas empresas estão conquistando os seus novos clientes usando a estratégia do cashback. Funciona assim. Uma nova fintech surge no mercado, aí ela não tem clientes. Então, ela oferece um cartão de crédito com limite condizente com a sua renda e não te cobra nada pelo cartão de crédito. E tem mais. Como forma de te incentivar a usar o cartão dela, ela te oferece até 10% de volta por tudo o que você gastar nesse cartão. Só para você ter uma ideia do poder dessa estratégia, eu consigo ganhar por volta de R$ 400,00 por mês apenas usando essa técnica. Isso dá em torno de R$ 4.800,00 por ano, sem nenhum esforço. Isso não acontece só comigo. Mais na frente, eu vou te provar que meus alunos também estão aproveitando essa oportunidade. Agora, grandes empresas também estão usando essa estratégia. Perceba, as lojas americanas têm o AMI. A Magazine Luiza tem a Magalu Pay. O Mercado Livre tem o Mercado Pago. O 99 Pop tem a 99P. Até o OLX em toda essa onda e tem a OLX Pay. Emprezas pioneiras como a Amelius já abriram capital na Bolsa de Valores. Bancos digitais já são uma febre. Até o banco tradicional já criou a própria fintech para concorrer com ele mesmo. A carteira digital IT é do Banco Itaú. Por exemplo, o Bix é do Bradesco. Mas como isso afeta a sua vida financeira? O que o seu aplicativo do banco tem a ver com isso? Gastar e ser recompensado não é muito intuitivo. A inteligência financeira não foi ensinada na escola. Nossa forma de tratar o dinheiro digital não evoluiu com a mesma velocidade do mercado e com as mesmas sabedorias dos lojistas que conseguem levar o nosso suado dinheirinho. Portanto, se você ignorar essas descobertas, estará perdendo um 14º salário todo ano. Simplesmente deixando de gastar com inteligência e ser recompensado por isso. Existem alguns ajustes que você precisa fazer quando o assunto for dinheiro. Se você não for inteligente com seus gastos, uma hora ou outra vai precisar cortar algo essencial no seu dia a dia ou nunca vai ter dinheiro sobrando para investir e conquistar a sua liberdade financeira. Talvez você até já tenha um cartão de crédito em uma dessas fintechs, como Nubank, PicPay e outros. Mas talvez você ainda se sinta inseguro de como aproveitar essas oportunidades. Isso acontece porque a internet está cheia de informações soltas, mas poucas coisas estruturadas e atualizadas. Se você ainda não está conseguindo aproveitar essa grande oportunidade, não se culpe. Mas esse cenário está prestes a mudar para você. Dominar o funcionamento das recompensas financeiras é uma saída que quase ninguém sabe. E que pode fazer toda a diferença para que você acumule mais de 5 mil reais por ano. Esse ajuste simples pode ser a diferença entre você chegar ao final do mês com o dinheiro sobrando e sentir orgulho de tudo que conquistou. Ou então, se sentir frustrado por não ter sobrado nada. Marque a data de hoje no seu calendário. Porque hoje se inicia o dia das recompensas financeiras na sua vida. Mas você precisa prestar muita atenção ao que eu vou falar. Porque existem duas coisas que você precisa entender de uma vez por todas. Que não estão ajudando na sua independência financeira. Uma é a deseducação financeira. Ninguém está interessado na sua prosperidade. Ter mais gente na base da pirâmide social é uma solução plausível para ter mais trabalhadores com a mão de obra barata. E esses trabalhadores vão brigar por empregos cada vez menos disponíveis. Não educar o povo é uma prática adotada desde muito tempo. A outra é o monopólio bancário. Já comentei aqui sobre ele. O lucro dos bancos vem dos empréstimos, das contas atrasadas que correm juros absurdos. Perceba, às vezes você tem até um cheque especial mesmo sem pedir. Há um conflito de interesse. Como que a indústria que lucra com a deseducação financeira quer que você ganhe até com seus gastos? Será que eles têm interesse que você conquiste esse novo estilo de vida? Você consegue perceber que os interesses estão conflitantes. Se você tem mais dinheiro sobrando, gasta com inteligência, começa a ter dinheiro e não recorre mais ao crédito, faz viagem de férias e ainda ganha por isso, começa a planejar uma aposentadoria mais confortável, os bancos não vão gostar disso. A verdade é que ou você assume o controle dos seus gastos ou terá que depender sempre dos bancos. Se você está até agora comigo neste vídeo, é porque está convencido que precisa fazer essas mudanças em sua vida. Nossa relação com o dinheiro mudou. Cada dia que passa, menos dinheiro físico é impresso. E mais bancos digitais estão surgindo. É fato que a modalidade principal de fidelizar clientes é abrindo mão dos lucros exorbitantes. Além de fidelizar os clientes, o tíquete médio pode subir em 46%. Cada taxa de conversão pode subir ainda em três vezes. O mercado brasileiro ainda está engateando e quem estiver dentro agora vai ser mais beneficiado. No mundo todo, mais de 108 bilhões de dólares já foi devolvido em forma de cashback. Perceba aqui. Você está perdendo tempo e dinheiro. Veja essa notícia novamente, né? Da StartSea, tirada do relatório da Wiseware. A escolha é toda sua. Você vai gastar de todo jeito. Ou escolhe pegar uma parte de volta ou abre mão de um décimo quarto salário. Eu falo isso porque eu já fiz mais de 5 mil reais até o momento da gravação desse vídeo. E vejo gente usando o cartão de crédito de forma não inteligente todos os dias. Uma simples mudança e você pode ser recompensado em 400 reais todos os meses. Em 2017, eu vivi isso na prática quando fui aos Estados Unidos. E agora está ocorrendo aqui o mesmo movimento. Eu trocava alguns pontos por travesseiro e ainda pagava anuidade até descobrir que nada disso faz sentido. Todas as vezes que eu vou comprar algo, eu busco a minha recompensa. Depois que comecei a somar os centavos, fiquei muito empolgado e queria sempre mais. Acabei garimpando os mais fáceis e mais lucrativos aplicativos. Fico desesperado vendo alguém na minha frente pagando a conta e desperdiçando dinheiro. Mas agora tudo isso pode mudar. Vou revelar todo o aprendizado. Para você conquistar suas recompensas financeiras, o primeiro passo é ter o que comprar. Repare que você não precisa ter o dinheiro. Podemos usar o próprio cartão de crédito. O cartão de crédito, junto com as carteiras digitais, são responsáveis por mais de 80% dos ganhos. Usando o próprio marketplace das plataformas e como soluções de pagamentos integradas, o retorno das compras podem chegar a 30%. Mas para conseguir fazer em praticamente todas as compras, é preciso seguir algumas recomendações no início do aprendizado. Sim, todas as compras, desde o pãozinho até geladeiras e computadores. Quando você começar a gastar de forma inteligente, não vai mais querer perder um único centavo sequer. São mudanças simples, mas que se não forem seguidas, podem levar mais de 10 anos da sua liberdade financeira. Neste momento, eu imagino que você está perguntando. Ok, Davidson, eu estou convencido de que preciso gastar melhor meu dinheiro para ser recompensado por isso e fazer um 14º salário sem necessariamente trabalhar mais por isso. Mas eu não entendo nada disso. Teria que perder muito tempo aprendendo ou investindo muito. Muito dinheiro para contratar um profissional em finanças ou um advogado, um contador, algo desse tipo para me ajudar. E falo para você, só precisa dessa ferramenta que você está me assistindo agora. Seja computador, tablet ou smartphone. E seguir as recomendações que irei dar no treinamento online chamado Mundo Paralelo dos Cashbacks. Esse treinamento possui quatro módulos com exemplos práticos. Nele, você vai aprender os fundamentos para começar de onde você está agora, mesmo que nunca tenha usado um único aplicativo sequer. Além disso, você vai aprender como usar as ferramentas necessárias para ganhar uma recompensa já nos primeiros dias. Outra coisa legal que você vai aprender neste treinamento é potencializar seus ganhos com a estratégia de paridade. Isso mesmo, potencializar. A paridade é usada no mínimo para dobrar os ganhos. Basta seguir o passo a passo que eu explico lá. Agora me responda uma coisa. Como seria se você acabasse esse mês com as contas em dia e com muito dinheiro sobrando no orçamento? Pois bem, neste treinamento você também vai descobrir como acumular pontos nos programas de fidelidade e não precisar mais desembolsar dinheiro para viajar ou se hospedar nas próximas férias. Você vai poder fazer tudo isso com os pontos acumulados nos gastos do próprio cartão de crédito. No treinamento você também vai descobrir como encher o tanto do carro com descontos que passam dos 10%. Além das aulas de vídeo você vai acessar o grupo para tirar dúvidas em tempo real comigo e com outros alunos que já ganham dinheiro todos os meses. Tudo isso está disponibilizado em uma área dos alunos que podem ser acessada por computador celular ou tablet por até 12 meses depois da sua inscrição. Assim que recebermos a confirmação no pagamento você receberá os dados de acesso por e-mail. se você comprar o cartão de crédito ou pix essa liberação acontece em poucos minutos. Caso você opte por boleto bancário essa liberação pode ocorrer em até 3 dias curvas. Mas você também pode enviar o comprovante de pagamento por e-mail ou para o whatsapp da nossa equipe e liberamos na hora. Mas atenção atende para efetuar o pagamento com a data de hoje porque não liberamos o acesso para o pagamento na modalidade agendamento. O valor do treinamento mundo paralelo dos cashbacks é de 297 reais. Porém como o treinamento acaba de ser atualizado estamos com uma condição especial de 50% de desconto. Você só vai investir 147 reais ou 12 vezes de 14 reais e 70 centavos. Mas você precisa fazer isso agora mesmo porque eu não sei até quando essa oferta ficará disponível. E tem mais eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Se você não gostar do treinamento nós devolvemos cada centavo no seu investimento de forma rápida e sem complicações. Temos também um bônus na verdade dois né. O primeiro bônus é uma super aula para você fazer uma renda extra. Nesta aula você vai aprender diversas formas de começar a colocar mais dinheiro no seu bolso agora. formas que você já poderia ter colocado em prática e não está fazendo. Bônus dois multiplicando o dinheiro entenda como fazer o dinheiro começar a trabalhar para você. Depois que tiver dinheiro sobrando no seu orçamento o passo seguinte é colocar ele para trabalhar. Do jeito que eu vejo você tem três opções. A opção um é não fazer absolutamente nada e ficar aonde você está exatamente agora. Se você já gasta dinheiro e não tem recompensas por isso está simplesmente deixando dinheiro na mesa deixando de ganhar um décimo quarto salário. Opção dois faça você mesmo você pode tentar fazer sozinho eu levei uns três anos para separar as carteiras digitais mais conhecidas rentáveis e simples de usar. Analisar todas as que existem hoje e montar uma estratégia assertiva pode demorar o mesmo tempo. Se você tiver tempo disponível para esperar tudo bem eu vou aprimorando e batendo meus recordes mês a mês passando as informações mais quentes lá no grupo da turma. Opção três deixar que eu faça o trabalho pesado para você. Vou te repassar todos os estudos e práticas de forma simplificada para você. O passo a passo que você precisa seguir desde o primeiro clique. Tudo que você precisa fazer é seguir as minhas instruções e ver a mágica acontecer. Vá aproveitar o seu tempo livre para fazer o que você mais gosta e deixe que eu atualize esse conteúdo para você. Dessas três opções pergunta-se o que vai ser mais fácil para você? hoje você pode se tornar um dos alunos do treinamento muito paralelo dos cashbacks. Quando o limite de vagas da oferta desse lançamento for atingida teremos que aumentar o valor por causa do potencial explosivo da minha estratégia e por que milhares de pessoas podem acabar vendo este vídeo também. Esperamos que as vagas sejam preenchidas rapidamente. Se você é um sortudo poderá começar em questões de minutos. Lembre-se de que eu já passei anos estudando sobre esse tema e gastei muito dinheiro em treinamentos portanto há muito investimento de dinheiro e tempo envolvido nesse projeto. E isso é porque existem dois tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que apenas sonham em alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais sem nunca tomar nenhuma providência para que isso aconteça. E aquelas que estão prontas para agir quando a oportunidade se apresentar. A maioria das pessoas diz que deseja ter uma liberdade de escolha e qualidade de vida mas nós dois sabemos que poucas pessoas realmente fazem isso acontecer. É uma lei natural da vida. A maioria das pessoas continuará sonhando enquanto os poucos que levam a sério a relação com dinheiro vão agir. Desde que você assistiu a minha apresentação inteira até agora acho que você é uma das poucas pessoas especiais. Uma pessoa especial dentro de um grupo de 1% que eu estou procurando. Inscreva-se agora. Você pode revisar o seu pedido antes de confirmar. Se eu estiver certo e você ainda estiver comigo eu estou pronto para enviar um e-mail assim. 14º salário sem esforço chegando seu acesso está totalmente liberado. Você vai poder aproveitar as orientações ainda hoje ou você vai deixar passar e permitir que na próxima compra você não receba nada em troca. Somente você que pode decidir. para começar basta clicar no botão inscreva-se agora que você está vendo abaixo dessa tela. Pressionar este botão não te obriga a nada. Você será direcionado para outra página onde poderá revisar todos os detalhes dessa oferta especial. Muito obrigado pelo seu tempo conta comigo na sua jornada financeira. Um grande abraço do Dexo Barbosa do Pré Rico.